Bora rever a final aí de esporte contra o Porto, 1998, o Irani fazendo os dois gols do esporte para mais de 56 mil pessoas na ilha. Solta aí, vai lá. O Porto bem que tentou, mas ficou só na vontade. O leão não deu chances ao gavião. Com o sistema de marcação perfeito, o esporte soube ocupar bem os espaços. Depois de duas grandes defesas de Luciano, o rubro negro marcou o primeiro, nesta cobrança de falta de Irani, com maestria, esporte 1 a 0. Porto ainda chegou com perigo no final da primeira etapa, mas Bosco estava atento. No segundo tempo, o tricolor do Agreste continuou apático em campo e o esporte soube administrar bem a partida. Aos 17 minutos, Irani, o destaque do jogo, recebe de Leonardo na área e manda uma bomba. Era o segundo gol rubro negro, o gol que fez a torcida do leão explodir de alegria na Ilha do Retiro. O esporte vence por 2 a 0 e comemora o seu trigésimo primeiro título com um gostinho especial. Tricampeão invicto. Só uma imagem aí, esse jogo na Ilha teve 56.875 pessoas, quase 57 mil pessoas na Ilha do Retiro. Foi um rolo para assistir essa final. Até hoje é o recorde de público. É o recorde de público. Até porque hoje em dia a capacidade foi reduzida, não se coloca mais no público. Para não ter isso aí. É como o caso do Arruda, por exemplo, que já recebeu mais de 90 mil pessoas e hoje são menos de 60.